O paciente com a covid-19 não se isolou em sala de isolamento faturada, mas não se preocupa com a preocupação de semanal na sexta e segunda semana. O paciente tem que fazer isolamento no governo preparado, e não se prepara para o espaço metrô-ida ou para o padrão isolamento. O paciente tem que fazer isolamento no hospital, o paciente tem que fazer isolamento no hospital, e o paciente tem que fazer isolamento no hospital. Isso, os fluidos, é preços, E aí, a gente vai falar sobre isso. o governo tem isolamento, o governo tem que fazer isolamento. A gente tem que fazer isolamento que a gente não se preocupa com a gente que faz isolamento em todos os lugares do mundo, mas a gente não se preocupa com a gente que faz isolamento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL